Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O cenário econômico adverso continua impactando de forma negativa a percepção das famílias gaúchas em relação ao consumo. É o que aponta a primeira pesquisa do ano da Fecomércio RS que mede a intenção de consumo nas famílias. O levantamento relativo ao mês de janeiro mostra que o indicador apresentou queda de 32,5% em relação ao mesmo período de 2015, perpetuando o patamar negativo dos últimos meses. A pesquisa conta com 600 famílias em sua amostra. Na comparação com janeiro de 2015, todos os componentes que integram o ICF tiveram retração significativa. O indicador que mede a segurança com relação à situação de emprego caiu 6,9% em relação ao mesmo período de 2015, ficando com 112,9 pontos. O indicador tradicionalmente otimista segue em direção à zona de neutralidade, incentivado pela deterioração do mercado de trabalho. A avaliação quanto à situação de renda recuou 37,7% no mesmo período analisado, alcançando 74,8 pontos em janeiro de 2016. A queda foi determinada principalmente pelo efeito da inflação sobre a renda e novamente pela piora da situação do mercado de trabalho. Os dados relacionados ao nível de consumo atual em janeiro de 2016 mostram uma redução de 48,2% na comparação com a mesma base do ano passado. A avaliação referente à facilidade de acesso ao crédito caiu 38,9% no mesmo período analisado. E o referente ao momento para consumo de bens duráveis tem diminuição de 52,4%. O cenário econômico desfavorável à ascensão em termos de cargos e salários dentro das empresas levou o indicador que mede a perspectiva profissional a cair 29,6% em relação a janeiro do ano passado. Já a perspectiva de consumo apresentou um recuo de 20,6% em relação ao mesmo período. Legenda por Sônia Ruberti